Capítulo 6. Estudos de caso, exemplos vivos da verdade. Ao longo dos anos, descobri que histórias servem a um grande objetivo, reforçar a informação na prática. Ouvir sobre a experiência de outra pessoa a torna mais real para nós. Quando podemos nos identificar com os desafios e triunfos que uma pessoa encontra ao longo de sua jornada, de um estado de consciência a outro, começamos a acreditar que uma experiência semelhante pode acontecer conosco. Histórias também fazem as ideias dos ensinamentos se tornarem menos filosóficas e mais pessoais. Os estudos de caso que você vai ver são de pessoas reais que aplicaram as informações que você recebeu nos capítulos anteriores. Primeiro, elas entenderam os conceitos como conhecimento intelectual na mente. Depois, os aplicaram e experimentaram no corpo. E, por fim, os transformaram em sabedoria na alma. Para alcançar mudanças tão sobrenaturais, esses alunos tiveram em última análise que dominaram algum aspecto ou limitação deles. E se eles conseguiram, você também consegue. Gini cura a dor crônica das costas e pernas. Em 9 de dezembro de 2013, Gini dirigia pela rodovia em Las Vegas, quando alguém bateu na traseira de seu carro. Mesmo freando, o impacto jogou seu carro contra o da frente, o que resultou em dupla colisão. Gini sentiu imediatamente uma dor na parte inferior das costas, e a dor desceu pela perna direita. Quando os paramédicos chegaram, ela descreveu a dor como moderada, mas, nos dias seguintes, a dor aumentou, até se tornar constante e severa. A maior parte se concentrava na área lombar inferior da coluna, provocada por duas hernas de disco, L4 e L5. Ela também sentia a dor irradiar pela perna direita até o pé. Gini ia ao quiropraxista três vezes por semana, mas a dor piorava. Procurou um médico especialista em controle da dor, que receitou relaxantes musculares, Neurontin, medicação para dor nervosa, e um anti-inflamatório, não esteroide. Depois de nove meses, a dor ainda era intensa, e ela fez injeções nas costas. As injeções não ajudaram. Gini tinha dificuldades para caminhar e dirigir. Era quase impossível. Também enfrentava problemas para dormir, conseguindo no máximo de quatro a cinco horas de sono por noite. A dor constante na parte inferior das costas piorava quando ela ficava sentada, quando levantava alguma coisa, ou quando ficava em pé por longos períodos. Às vezes, conseguia ficar sentada apenas por períodos de 20 minutos. Por causa de tudo isso, passava a maior parte dos dias na cama, onde encontrava algum alívio deitada sobre o lado direito com os joelhos flexionados. Gini era incapaz de cuidar dos dois filhos, de três e cinco anos, e também não conseguia trabalhar como antes. Dependia do marido para transportá-la, já que não conseguia mais dirigir. Todos esses fatores criaram sérios problemas financeiros, estresse emocional para a família toda. Gini ficou deprimida e revoltada. Embora tivesse feito sua primeira oficina comigo antes do acidente e meditasse, depois do acidente ela parou de meditar regularmente, porque a dor era forte demais e ela não conseguia ficar sentada ou se concentrar. Depois de dois anos, o médico sugeriu uma cirurgia na lombar para reparar as hernias de disco. Se isso não funcionasse, disse ele, Gini poderia considerar outras cirurgias, inclusive fusão espinhal. Ela decidiu fazer a primeira cirurgia. Nesse interim, o marido de Gini a convenceu a comparecer a um de meus seminários avançados em Seattle, que começava apenas uma semana antes da data da cirurgia. Ficar sentada no avião foi doloroso, mas ela conseguiu. Gini gostou de encontrar os velhos amigos e conhecer outros no evento, mas também se sentiu triste e frustrada por não conseguir sentir o mesmo entusiasmo de todos os outros. Só queria tomar analgésicos e ir para a cama. Na saída, depois da primeira noite do evento, sua grande amiga Jill, cheia de compaixão e esperança, falou com convicção. Gini, você vai ser curada amanhã, bem aqui. No dia seguinte, começamos às seis horas. Gini decidiu evitar medicamentos fortes para poder estar presente nas meditações e aproveitar a experiência. Infelizmente, a dor dificultou muito o seu foco na primeira meditação e ela indagava se a decisão de ir havia sido um erro. Porém, as coisas mudaram durante a segunda meditação, depois do café da manhã. Gini decidiu render-se e abrir mão de todo julgamento. A meditação começou como sempre, com o exercício de respiração para tirar a mente do corpo, durante o qual eu disse aos participantes para se concentrarem em duas ou três emoções negativas ou aspectos limitados de sua personalidade. pedi para moverem toda a energia armazenada nos três primeiros centros da base da coluna até o cérebro e depois a liberarem pelo topo da cabeça. Gini escolheu trabalhar primeiro com a raiva, que acreditava ser um fator que contribuía para manter seu corpo com tanta dor. Durante a meditação, sentiu a energia subir pela coluna e depois uma intensa energia deixar seu corpo pela parte de trás da cabeça. A segunda coisa que escolheu trabalhar foi a dor. Enquanto se concentrava na respiração para mover boa parte da energia relacionada à dor do corpo para o cérebro, sentiu a mesma energia que havia sentido quando trabalhava com a raiva, mas dessa vez, a viu se tornar uma cor forte com sobretons roxos. De repente, sentiu a energia ficar mais lenta e menos intensa. A música mudou e a parte principal da meditação começou. Gini se sentia completamente relaxada. Havia liberado aquela energia de seu corpo. Como sempre, guiei o grupo para sentir diferentes partes do corpo no espaço e sentir o espaço em torno do corpo. Depois, os guiei para o infinito espaço negro que é o campo quântico. Pedi para se tornar em corpo nenhum, ninguém, coisa nenhuma, em lugar nenhum, em tempo nenhum, para se tornar em consciência pura. Consciência de estarem conscientes no vasto espaço infinito. De início, quando dei as instruções, Gini teve a nítida sensação de estar flutuando. Um intenso sentimento de paz e amor incondicional a dominou. E ela perdeu a noção de tempo e espaço. Não sentia o corpo físico e não sentia dor alguma. Porém, estava plenamente presente e conseguia ouvir e seguir todas as instruções que eu dava. Nunca experimentei nada assim antes, me contou mais tarde. Foi tão profundo que é difícil traduzir com palavras. Meus sentidos foram ampliados e me senti conectada a todo mundo, tudo, todo lugar e todo tempo. Eu era parte do todo e o todo era parte de mim. Não havia separação. Gini foi além do corpo, do ambiente e do tempo. Sua consciência se conectou à consciência do campo unificado, que ela descreveu como um lugar onde só há completude e não há separação. Ela havia encontrado o local exato do generoso momento presente e seu sistema nervoso autônomo entrou em ação e fez a cura por ela. Em nossas oficinas avançadas, os alunos se deitam depois de cada meditação e se entregam para deixar o sistema nervoso autônomo assumir o comando e programar o corpo. No fim dessa meditação, quando pedia a todos para voltarem a seu novo corpo, Gini ficou surpresa ao descobrir que não sentia dor alguma ao se levantar do chão e ficar em pé. Um processo para o qual normalmente teria precisado de ajuda. Ela começou a caminhar sem mancar, com as costas eretas. Fizemos um intervalo para o almoço, mas Gini não sentia muita fome, nem queria falar muito. Ainda estava impressionada com a experiência da meditação. Depois de dois anos de dor quase constante, era muito libertador não a sentir mais. Ela começou a chorar de alegria e confusão ao mesmo tempo. Procurou duas amigas para compartilhar as boas notícias, inclusive Jill, que na noite anterior tivera certeza de que Gini seria curada. Elas a incentivaram a tentar fazer movimentos que não conseguia executar quando sentia dor. E Gini fez todos sem dor alguma. O dia foi passando. A dor de Gini não voltou, e ela continuou se sentindo conectada com o campo unificado. Naquela noite, Gini telefonou para o marido, que lhe disse que, de algum modo, sabia que ela conseguiria curar a dor na oficina. Gini teve um ótimo jantar com os amigos, e quando foi para a cama, não tomou nenhum analgésico ou relaxante muscular. Dormiu a noite inteira pela primeira vez em anos, e acordou cheia de energia. No dia seguinte, guiei o grupo em uma meditação caminhando, que você vai aprender mais adiante. Gini conseguiu caminhar ereta, sem dor ou dificuldade. Nem preciso dizer que ela cancelou a cirurgia e seguiu livre de dor. Daniel lida com a sensibilidade eletromagnética. Há cerca de cinco anos, Daniel era, como ele diz, um empreendedor israelense maluco e estressado, de vinte e poucos anos, que se obrigava diariamente a trabalhar a todo vapor o tempo todo, para construir um negócio de sucesso. Trabalhar 60 horas por semana era rotina. Um dia, enquanto gritava furiosa e loucamente com o cliente pelo telefone, sentiu alguma coisa estalar do lado direito da cabeça, e perdeu os sentidos. Quando acordou, não sabia o que havia acontecido, ou quanto tempo estivera inconsciente, mas tinha a pior dor de cabeça de sua vida. Achou que um pouco de descanso pudesse diminuir a dor, mas não foi o que aconteceu. Misteriosamente, a dor aumentava exponencialmente sempre que ele se aproximava de alguma coisa que emitia frequências eletromagnéticas, inclusive celular, laptops, telas de vídeo, microfones, câmeras, redes de Wi-Fi e torres de celular. Se alguém atendesse ao celular perto dele, Daniel sentia dor. Ele nunca havia sentido nada disso. Havia trabalhado na área de computadores e nunca sofrer efeitos negativos pela proximidade com equipamento eletrônico de qualquer tipo. Daniel consultou vários médicos especialistas, mas nenhum conseguiu encontrar algum problema. Fez existência a bateria de testes sanguíneos, varredura cerebral e exames físicos, mas todos mostraram resultados normais. Alguns médicos não acreditavam nele e até eram desdenhosos, revirando os olhos, como se Daniel estivesse inventando sintomas. Alguns quiseram receitar antidepressivos, mas Daniel recusou a medicação. Disseram que a dor estava em sua cabeça. Estava, é claro, mas não no sentido referido pelos médicos. Daniel, então, começou a procurar médicos holísticos, que suspeitaram de um quadro raro chamado de hipersensibilidade eletromagnética. Embora ainda seja controversa na comunidade médica, a Organização Mundial de Saúde reconhece o quadro. O mecanismo dessa doença ainda é desconhecido, mas considerando que o cérebro é 78% água e essa água contém minerais, como os encontrados comumente no corpo, inclusive cálcio e magnésio, que conduzem eletricidade, é possível entender que, para as pessoas com essa sensibilidade, a carga eletromagnética natural pode de alguma forma ser amplificada perto de coisas que sinalizam e emitem radiação eletromagnética. Daniel sentia dor crônica e fadiga, além das dores de cabeça. Podia dormir por 12 horas e ainda acordava exausto. Um dos médicos holísticos sugeriu que ele tomasse 40 suplementos nutricionais por dia para combater os efeitos adversos, mas não funcionou. Ele ainda enfrentava agonia quase constante. Em pouco tempo, Daniel teve que fechar sua empresa, ficou endividado e perdeu tudo o que tinha conquistado com muito trabalho. Por fim, declarou falência e teve que se mudar para a casa da mãe. Basicamente, me retirei da vida, disse ele. Eu era um zumbi. Não conseguia pensar. Não tinha foco. Não conseguia fazer nada. Nada do que eu fazia ajudava. E sempre que me aproximava do mundo real, tinha uma dor de cabeça muito forte. Daniel contou que, se chegasse perto de qualquer coisa que emitisse um sinal, as dores de cabeça ficavam mil vezes piores, a ponto de ficar emocionalmente arrasado. Ele passava a maior parte do tempo encolhido na cama em seu quartinho na casa da mãe, chorando de dor. Estava desperdiçando minha vida, contou. Vendo todos os meus amigos casar, ter filhos, ser promovidos, comprar casas, tudo. Quando começou a sentir impulsos suicidas, seus amigos e a família o pressionaram para tentar encontrar alguma coisa que ajudasse. Por causa da fadiga crônica, depressão e dor severa, Daniel tinha apenas uma meia hora de energia por dia e começou a usar esse tempo para procurar alguma coisa que pudesse ajudá-lo. Três anos depois do início dos sintomas, ele leu meu livro Você é o Placebo. Tive um estalo, contou ele em uma oficina que administrei recentemente. Eu soube que ali estava a solução. E ele começou a fazer a meditação para mudar crenças e percepções de que falo naquele livro. Muito gradualmente, Daniel passou a sentir menos dor. Por isso, continuou com a meditação. Depois de um tempo, descobriu minha meditação da benção do centro de energia e começou a praticá-la. Na primeira vez, relatou Daniel, aconteceu alguma coisa que eu não sabia como explicar. Quando chegou ao sexto centro de energia, foi como se um espetáculo de luz acontecesse em sua cabeça. Viu diferentes áreas do cérebro que estavam fechadas começarem a se iluminar e se comunicar entre elas de repente. Então, um enorme raio do que ele descreve como luz amorosa se projetou do topo da cabeça. Sua experiência interna naquele momento foi mais real que a memória da experiência que criara a dor. Dali em diante, Daniel notou uma mudança significativa. Depois de meditar, ele passava dez minutos sem dor. Os períodos livres de dor foram ficando cada vez mais longos até que alguns meses mais tarde ele ficou livre da dor. Depois, teve a ideia de usar as meditações para mudar seu estado interno enquanto era exposto aos campos eletromagnéticos que o deixavam doente. Começou a meditar na frente do celular e do laptop. No início, foi doloroso, mas ele enfim começou a se sentir livre da dor depois de meditar e os períodos sem dor foram ficando maiores com o passar do tempo. Finalmente, Daniel ficou pronto para dar outro grande passo. alugou uma mesa em um escritório compartilhado e decidiu ficar ali sentado e meditar cercado por Wi-Fi, computadores, micro-ondas e todo tipo de frequências eletromagnéticas. Embora as primeiras semanas tenham sido difíceis, Daniel constatou que foi ficando mais fácil. Tempos depois, ele meditava naquele ambiente por cinco horas diárias sem sentir dor. No fim, as dores de cabeça simplesmente desapareceram, bem como toda dor crônica e a fadiga. Hoje, Daniel se considera 100% curado, voltou ao trabalho e pagou sua dívida e a cereja no bolo. Daniel trabalha apenas uma hora ou uma hora e meia por dia e ganha mais do que quando vivia estressado tentando forçar a vida a acontecer do jeito que ele queria. Ele também está aproveitando a vida de verdade. Jennifer na doença e na saúde. Há cinco anos, o médico de Jennifer diagnosticou várias novas doenças, além dos diversos problemas de saúde que ela já enfrentava. No total, o diagnóstico incluía alguns transtornos autoimunes, lupus eritematoso, alguns transtornos gastrointestinais, doença celíaca, intolerância a salicilatos, intolerância à lactose, asma crônica, doença renal, artrite e vertigem tão forte que frequentemente resultava em vômito. Cada dia era uma luta. Até escovar os dentes era difícil, porque Jennifer não tinha força para manter o braço erguido por muito tempo. Seu parceiro, Jim, muitas vezes precisava escovar os cabelos dela. Quando Jim estava fora trabalhando, o que era frequente, Jennifer precisava cochilar depois do trabalho para ter forças para preparar o jantar. O mais difícil era que eu me sentia uma péssima mãe, porque não conseguia fazer nada com meus meninos, e isso me arrasava. Eu tinha que passar a maior parte do fim de semana dormindo só para ter forças para levantar e ir trabalhar na segunda-feira. Todas as fotos alegres que eu postava no Facebook para mostrar meu fim de semana eram feitas em cerca de uma hora. Àquela altura, Jennifer pesava apenas 54 quilos e tinha dificuldades para caminhar por causa da artrite e do severo inchaço nos joelhos e tornozelos. Não conseguia mais usar a mão direita para abrir potes e cortar vegetais por causa da dor da artrite. Às vezes, deitava na cama e batia os braços no criado mudo para fazer a dor parar. Seu corpo estava em estado constante de inflamação aguda e até os especialistas consultados disseram que não podiam fazer mais nada e que ela teria que aprender a viver com todos os problemas da melhor maneira possível. Embora nunca tenha admitido isso a ninguém, Jennifer temia ter poucos anos de vida. Ela podia estar pronta para desistir, mas Jim não. Todas as noites, Jim devorava livros buscando soluções alternativas, sempre incentivando Jennifer a seguir em frente. Então, Jim encontrou Você é o Placebo e leu sobre uma mulher que tinha um quadro parecido e conseguia se curar. Jennifer e Jim concordaram sobre a necessidade de ela ir a uma oficina. Dois meses depois, em junho de 2014, Jennifer participou de uma oficina de fim de semana em Sidney, na Austrália. Começou a se sentir um pouco melhor e se inscreveu em uma oficina avançada no México. Infelizmente, perto da data da oficina, desenvolveu uma pedra de 8,5 milímetros no rim e o médico a proibiu de viajar. Jennifer perdeu a oficina, mas continuou com as meditações, acordando às 4h50 todos os dias. Quando ministrei a oficina avançada na Austrália no ano seguinte, ela e Jim estavam lá. Lembro que na primeira noite quase não consegui subir a escada para o nosso quarto, o que era normal, relatou Jennifer. Mas, no fim da oficina, eu caminhava como uma pessoa saudável e não precisava usar o medicamento para a asma. Um dia antes de partirmos, Jim disse que eu parecia tão bem que deveria experimentar algum alimento comum. Apreensiva, experimentei. Não tive nenhum efeito adverso, nem dor, nem asma, nem cãibra, nem dor de cabeça, nada. Acho que foi a melhor pizza que já comi. Quando meditava, Jennifer se entregava por completo, sintonizava repetidamente no potencial de saúde e sentia uma abundância de energia em todo o corpo que podia sustentá-la durante o dia inteiro. Na meditação, quando eu pedia aos alunos para viver a partir de seu novo estado de ser, ela imaginava os pés batendo no chão e ouvia sua respiração enquanto corria alegremente. No fim da meditação, ela chorava de alegria. Com o tempo, Jennifer condicionou o corpo a esquecer a sensação, o aspecto, o som e o gosto da doença, alterando sua frequência, recondicionando o corpo a uma nova mente e sinalizando novos genes para reparar seu corpo. Agora, como comida normal conta ela e não uso remédio para asma desde junho de 2015. Consigo caminhar até 15 km por dia e levantar até 20 kg. Estou treinando e meu objetivo é completar uma meia maratona, o que farei em breve. Felícia supera eczema grave. Felícia sofria de eczema e infecções de pele intermitentes desde os 3 meses de idade. Uma dieta estrita em medicamentos, cremes, esteroides, antihistamínicos, antifungos, antibióticos e assim por diante. Proporcionavam um breve alívio, mas nunca mantinham o problema controlado por muito tempo. Em 2016, com 34 anos e médica no Reino Unido, Felícia se via cada vez mais frustrada pelas limitações de sua profissão. Depois de uma década de prática, clínica e mais de 70 mil pacientes, ela começou a identificar um sentimento parecido de frustração e desconexão também nos pacientes. Enquanto procurava soluções científicas mais satisfatórias, deparou com o meu trabalho. Intrigada com a possibilidade e a vida por ideias e soluções alternativas baseadas em evidências, Felícia se inscreveu para uma oficina de fim de semana. Foi um evento transformador na minha vida, diz ela. recebi ferramentas para reavaliar e atualizar minhas crenças antes limitadas sobre mim, bem como sobre o que nosso corpo é realmente capaz. A técnica de respiração foi especialmente intrigante para ela. Preciso confessar que me mantive um pouco cética e resistente. Não me permitiu uma entrega verdadeira ao processo. Durante os meses seguintes, Felícia continuou meditando diariamente, sua pele melhorou e ela desenvolveu com sucesso um novo relacionamento em sua vida. Inspirada, procurou novas maneiras de agir dentro de sua prática médica para adotar uma abordagem mais holística. Para sua grande decepção, todos os órgãos de cobertura médica do Reino Unido se negavam a cobrir abordagens não convencionais. Felícia se sentia encurralada e em dezembro de 2016, as infecções de pele e o eczema voltaram. Mesmo assim, continuou meditando e até se inscreveu para uma oficina avançada, criando seu Mind Movie antecipadamente, uma poderosa ferramenta para a manifestação de várias coisas que se quer sobre a qual você lerá em outro capítulo. Suas intenções eram muito claras para o futuro, incluíam imagens de uma pele saudável, bem como uma foto de um microfone sobre um palco com afirmação. Eu inspiro outras pessoas compartilhando a verdade sem medo. No primeiro dia da oficina avançada, fizemos a técnica de respiração para ativar a glândula pineal. Dessa vez, Felícia decidiu não resistir e se render completamente ao processo. Notei que minha respiração começou a acelerar, lembra ela. Uma energia irresistível começou a se avolumar em minha garganta. Aquilo se intensificou até eu ter a sensação de que a garganta iria fechar. Com medo, mudei de posição e voltei ao meu antigo estado de ser pelo restante da meditação. No dia seguinte, na última meditação, Felícia foi colocada no equipamento de mapeamento cerebral. Ela considerou uma oportunidade incrível experimentar esse novo nível de informação. Sentindo-se presa em uma profissão que defende a limitação, pensou, e se eu pudesse demonstrar aos céticos, bem como aos crédulos, como somos todos realmente ilimitados. Com esse pensamento, com uma emoção elevada de pura liberdade e libertação, quis usar a respiração para se conectar ao campo unificado, não importando o que acontecesse. Quando a meditação começou, Felícia se abriu às possibilidades e ao desconhecido. Rapidamente, notou que a respiração começou a se alterar, e a energia incontrolável começou a se formar na garganta. Cada vez que as sensações ficavam mais intensas, em vez de permitir que a dominassem como no dia anterior, Felícia permanecia no processo. Devolvia o corpo ao momento presente, ignorando a distração, e colocava toda a energia e consciência na conexão com o campo, a verdade e o amor. Seu corpo a desafiava de modo persistente, mas depois de ela superar os confrontos internos várias vezes, o corpo enfim se rendeu. O que experimentei do outro lado foi uma explosão empolgante de energia no cérebro e uma conexão instantânea com uma consciência amorosa dentro de mim e a minha volta contra ela. Foi um conhecimento absoluto, um reconhecimento de amor puro, e com isso veio a mais incontrolável emoção de alegria que já experimentei em toda a minha vida. Foi como voltar para casa. Eu só senti aquela profunda unidade com tudo. Permaneci o tempo todo completamente consciente de todos os meus sentidos externos. Ouvi os cientistas atrás de mim falando em convulsão. Tínhamos alguns novos membros em nossa equipe de neurocientistas e eles nunca tinham visto aquele tipo de energia no cérebro. Como médica, seria normal Felicia se preocupar com uma declaração de certa forma alarmante, mas ela entendeu que naquele momento estava experimentando a verdade e liberdade absolutas pela primeira vez. Por algumas horas depois da meditação, ela se sentiu um pouco atordoada, mas fisicamente mais leve. Se você analisar as leituras cerebrais nos gráficos 7A a 7C que aparece agora para você, vai ver o cérebro de Felicia exibindo as mudanças clássicas que testemunhamos quando existe muita energia no cérebro. Ela começa em ondas beta normais e passa para ondas beta altas antes de atingir um estado gama de energia elevada. A energia das ondas gama tem um desvio padrão de 190 acima do normal. A área em torno da glândula pineal, bem como a parte do cérebro que processa a forte emoção, são fortemente ativadas. Nos dias seguintes, Felicia começou a ter uma sensação de leveza e ausência de medo. Também viveu uma série de sincronicidades, inclusive manifestando a cena do Mind Movie em que falava o microfone em um palco. De fato, sem saber que a cena fazia parte do Mind Movie de Felicia, eu a chamei ao palco para compartilhar a sua experiência. Só quando voltou para casa ela notou que o eczema não incomodava mais. Olhei para a minha pele e todas as erupções que estavam ali dias antes tinham desaparecido completamente, relatou. Agora, dê uma olhada no gráfico 7D que aparece para você. As primeiras fotos foram feitas antes do evento. O segundo conjunto de fotos foi feito no dia seguinte, depois do evento. O eczema desapareceu. Até hoje, Felicia não toma mais medicamentos e sua pele está limpa. Sua vida continua se desenvolvendo de jeitos novos, surpreendentes e empolgantes. Sou muito grata por ter percebido que somos todos ilimitados, disse ela. Anote o que eu digo. Se uma médica tendenciosa e intensamente analítica consegue fazer isso, qualquer um consegue. Meus parabéns por você ter finalizado mais este capítulo. Te espero no sétimo capítulo Inteligência do Coração. Até a próxima.